O filho dos dois maiores heróis do planeta vai para uma escola de super-heróis, mas como não tem poderes, ele precisa guardar esse segredo, enquanto os filhos dos super-vilões tentam destruí-lo a qualquer custo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Sky High, Super Escola de Heróis, de 2005, então preparem-se e é hora do recap! Joss e Steve Stronghold são dois corretores imobiliários que escondem um segredo, eles possuem super-poderes e são considerados os maiores heróis do planeta. Juntos, Super Jato, a mulher mais rápido do planeta, e o Comandante, que é o homem mais forte do mundo, tiveram um filho, o Will Stronghold. Diferente dos seus pais, o Will é um jovem comum e sem poderes, mas que pra não decepcioná-los, passou toda a adolescência fingindo ter super-habilidades. Agora que está chegando na idade dele ir para o ensino médio, o Comandante e a Super Jato matriculam o Will na Sky High, uma escola que ajuda os jovens super-heróis a desenvolverem seus poderes. No primeiro dia de aula, o Will está no quarto ouvindo música, quando ouve seu pai chamando. Pra manter seu disfarce, o Will corre pra colocar o máximo de anilhas possíveis na barra, dessa forma, quando Steve entra no quarto, o garoto finge estar terminando uma série de 200 repetições. Feliz por seu filho aparentemente ter herdado seu poder, o Comandante diz que está orgulhoso de Will, e o chama pra tomar café. Assim que descem para a cozinha, pai e filho o encontram com Leila, a amiga de infância de Will, que também está indo para o seu primeiro dia na Sky High. Juntos, eles se sentam à mesa e começam a tomar café, mas antes de conseguirem terminar, o Prefeito liga para o Comandante, dizendo que precisa dele e da Super Jato pra lidar com uma criatura no centro da cidade. Com pressa, eles vão para a base secreta, trocam de roupa e vão até o centro, onde encontram um Megazord de baixo orçamento destruindo tudo. Pra derrotá-lo, a Super Jato arremessa o Comandante, que acerta um golpe super potente no peito dele, fazendo o robôzão demente desligar e cair no chão. Após essa vitória nem um pouco desafiadora, o Comandante vai até o robô e pega seu olho como troféu, algo que ele sempre costuma fazer. De casa, Will assiste à luta enquanto Leila utiliza seus poderes pra reviver as plantas da casa, mas quando chega a hora de ir pra escola, eles param tudo e vão andando até o ponto. Depois que Will e Leila entram no ônibus, o motorista diz que todos os calouros já estão a bordo e ativa os cintos de segurança, prendendo todos em seus assentos. Ele então desvia para uma rodovia em construção e se joga no abismo. Sem entender o que está acontecendo, os alunos ficam desesperados enquanto o veículo está em queda livre, porém de repente asas e uma turbina gigantesca surgem no chassi do ônibus, que começa a voar em direção ao céu. Depois desse susto tenebroso, o motorista começa a sobrevoar Sky High e explica que a escola está flutuando graças à tecnologia de propulsores antigravitacionais, como medida de segurança. Após a explicação, o motorista pousa o ônibus no estacionamento e todos os calouros desembarcam e começam a andar em direção à porta, porém no meio do caminho, Speed, um aluno com super velocidade, começa a correr em volta deles, fazendo todos se agruparem. Depois que Speed para de correr, um outro aluno chamado Lash, que comeu a Gomu Gomu no Mi e virou uma borracha elástica, se aproxima e tenta roubar dinheiro dos calouros, mas a representante dos alunos, Gwen, aparece e manda eles embora. Livres os calouros caminham até a quadra, onde a diretoria faz o discurso de boas-vindas e explica que agora eles farão a seleção de poderes, que é um tipo de teste onde os alunos mostram suas habilidades e o treinador decide se eles irão para o time dos heróis ou dos ajudantes. Quando a seleção se inicia, um a um os alunos são chamados para o palco e passam pela seleção, com todos os amigos de Will sendo mandados para o time dos ajudantes, incluindo a Leila que se recusa a participar do teste. Depois da garota, o treinador chama Will para o palco e já arremessa um carro em cima dele, achando que ele tem super força como seu pai. Percebendo que não é o caso, o treinador acha que ele voa como a mãe e ativa um mecanismo que o arremessa para longe, mas como também não sabe voar, Will bate as costas na pilastra e cai no meio da arquibancada. Com o rapaz ainda no chão, o treinador pede que ele pare de enrolar e mostre seus poderes, obrigando Will a revelar na frente de todo mundo que não tem nenhum. Após ser selecionado para o time dos ajudantes, Will vai para a enfermaria e pergunta para a doutora se ainda tem chance dele despertar os seus poderes, mas a médica responde que é impossível saber, pois filhos de heróis podem herdar os poderes de ambos os pais, como também podem viver a vida inteira sem superpoderes, como é o caso do motorista. Após o tratamento, Will vai com seus amigos para o refeitório, onde percebe que um outro aluno está o encarando fixamente. Quando comenta com os colegas sobre isso, Zach explica que aquele é o Guerem Paz, filho de um super vilão que foi capturado pelo comandante e condenado a quatro prisões perpétuas. Em outras palavras, no primeiro dia de aula, o segredo de Will foi exposto e ele já conseguiu um arco inimigo. Depois da aula, Will chega em casa e pede para conversar com seu pai, pois quer contar toda a verdade. Mas Steve não dá atenção para o garoto e o leva para um cômodo secreto na casa. Dentro da sala secreta, Steve guarda o olho do robô que pegou mais cedo e começa a mostrar todos os troféus que conseguiu junto com a Josie. Até que chega em Past Fire, a arma do Dormortal, primeiro vilão que eles derrotaram juntos. Por fim, Steve mostra para Will que agora tem um espaço para os troféus dele e termina dizendo que está feliz, pois agora os três poderão combater o crime juntos. O que tira totalmente a coragem de Will de contar que não tem poderes. Mas enquanto pai e filho conversam, o olho daquele robô gigante se ativa e começa a gravar tudo. Pois é galera, aquele pedaço de latão era na verdade uma armadilha para fazer o comandante levar uma câmera espiã para casa. Na manhã seguinte, as aulas finalmente começam e os alunos têm suas primeiras lições e treinamentos como ajudante. Depois da aula, Will aproveita que seus pais estão fora e leva os amigos para casa para fazer o trabalho. Mas de repente, o comandante chega de surpresa e feliz pelo seu filho ter feito novos amigos, ele pede para que eles se apresentem. Nesse momento, Ethan conta sobre o seu poder de mudar para o estado líquido. Zach fala sobre sua capacidade de brilhar e Magenta explica sobre como consegue se transformar em um porquinho da Índia. Depois das apresentações, o comandante oferece um sanduíche para os jovens e vai para a cozinha junto com Will para prepará-los. Enquanto faz os lanches, Steve pergunta como eles se tornaram heróis com esses poderes. E achando que essa é uma boa oportunidade, Will toma coragem e assume para o seu pai que todos são ajudantes, inclusive ele. Ao ouvir isso, Steve fica furioso, acreditando que o treinador estava o sabotando. Mas Will diz que não é isso e finalmente revela que não tem poderes, tirando o enorme peso das suas costas. Na manhã seguinte, Will vai para o colégio e continua assistindo suas aulas normalmente. No horário do intervalo, o garoto está carregando o almoço para a mesa quando o Lash estica seu braço e puxa a perna dele, fazendo-o derrubar toda a comida bem em cima de Guerin. Achando o que ele fez de propósito, Guerin se levanta furioso e começa a arremessar bolas de fogo na direção de Will, que se defende com uma poderosa bandeja de plástico. Sabendo que se ficar ali parado, acabará virando churrasco, Will tenta correr para o alarme de incêndio para neutralizar os poderes de Guerin, mas Lash percebe isso e mais uma vez segura a perna dele, fazendo-o cair no chão novamente. Em defesa, Will se arrasta para baixo das mesas e engatinha na direção do alarme, enquanto Guerin continua tentando acertá-lo com as bolas de fogo. Percebendo que se não fizerem nada, Will será eliminado, Leila e os outros tentam interferir, mas Guerin não para e começa a se preparar para atacá-los, fazendo o Ethan se derreter inteiro. Querendo proteger seus amigos, Will finalmente desperta sua força e levanta a mesa onde Guerin está, arremessando-o com tudo contra a parede. Furioso por acharem que ele seria derrotado apenas com isso, Guerin incendeia seus braços e prepara seu golpe final, mas Will consegue derrotá-lo apagando fogo com o extintor de incêndio que Leila joga para ele. Assim que a luta acaba, a diretora aparece e leva os dois para a sala de detenção, onde Will tenta fazer as pazes, porém Guerin se recusa a aceitar e diz que da próxima vez irá eliminá-lo. No dia seguinte, Will vai para a escola normalmente e se senta para assistir às aulas, mas assim que chega na sala, o professor dos ajudantes diz que ele foi transferido para a turma dos heróis e lhe entrega um novo horário. No seu primeiro dia com o herói, Will vai para a aula de ciências do Sr. Medula e se senta com Gwen para construir um raio congelante. Mas ao perceber que o rapaz está fazendo tudo errado, ela utiliza seu superpoder de controlar a tecnologia para construir um raio congelante e se oferece para ser a monitora particular dele. Após a aula de ciências, Will se senta com Gwen para almoçar e chama seus amigos para se juntarem à mesa, mas assim que ele faz isso, Penny, a melhor amiga de Gwen, utiliza seu jutsu clone das sombras para preencher todos os lugares, obrigando a Leila e os outros a irem para outra mesa. Depois do almoço, Will vai atrás de sua amiga e como forma de se desculpar, ele marca um encontro no restaurante favorito dela, mas assim que eles terminam de conversar, Ethan aparece atrás deles pedindo por ajuda e é imediatamente puxado por Lash. Confuso, Will corre atrás dele e encontra a dupla Lash e Speed tentando colocá-lo no armário, porém consegue convencê-los a soltarem seus amigos. Sentindo que estão garantidos pela força de Will, Ethan e Zach acabam desafiando os dois valentões numa partida de salvamento ao cidadão. Nesse jogo, uma dupla de heróis enfrenta o time dos vilões para salvar o refém antes que o tempo de 3 minutos acabe. Quando chega no dia da disputa, Lash e Speed escolhem ser os vilões e desafiam Will e Guerin para serem os heróis. Com os dois times definidos, o treinador inicia o desafio, Lash estica seus braços tentando agarrar Guerin, mas ele consegue incendiar seu corpo e se livrar facilmente. Enquanto Guerin arremessa suas bolas de fogo contra Lash, Will tenta salvar a cidadã que cada vez se aproxima mais do triturador, porém toda vez que ele se aproxima, Speed acerta um golpe em alta velocidade que o derruba no chão. Cansado de tanto apanhar, Will dá um salto e acerta um soco tão forte no chão que faz toda a escola tremer, derrubando os dois vilões de uma só vez. Com a vantagem, Will amarra os braços de Lash no poste, deixando-o completamente imobilizado. Faltando apenas 40 segundos para o tempo acabar, Will corre para salvar a cidadã, porém quando vê que Speed criou um redemoinho que drena todo o oxigênio perto de Guerin, ele desiste de salvá-la e corre para ajudar o parceiro. Com 20 segundos faltando, Will pega Speed pela camisa e o solta na direção de Lash, fazendo os dois baterem na parede e apagarem. Faltando menos de 5 segundos no cronômetro, Will segura Guerin pela roupa e o arremessa na direção da boneca, impedindo que ela seja triturada no último segundo. Após essa vitória épica, Will vai para casa para contar o que aconteceu e se surpreende quando vê Gwen na cozinha conversando com sua mãe. Segundo ela, aconteceram alguns imprevistos e as aulas da monitoria terão que começar hoje. Sem se lembrar do seu compromisso com Leila, Will aceita e os quatro se sentam para jantar, porém durante a refeição, Gwen revela que também veio para convidar o comandante e a Superjato para receberem o prêmio de heróis do ano durante o baile da escola. Após o jantar, Will acompanha Gwen até em casa e a convida para ser o seu par no baile. Enquanto isso no restaurante, Leila está a horas esperando por Will, quando Guerin aparece e a aconselha a deixar claro tudo o que sente. Na manhã seguinte, Will encontra Leila no ponto de ônibus e se lembra do encontro, mas ao invés de tentar fazer algo para se redimir, o demente apenas conta que irá para o baile com Gwen, deixando-a extremamente decepcionada. No ônibus, Will percebe que Leila está estranha e resolve perguntá-la o que houve, mas sem saber o que dizer, ela inventa que Guerin também a convidou para o baile. Na hora do almoço, Leila vai até o garoto incendiário e conta sobre o que disse para Will, mas apesar de não gostar muito da ideia, ele aceita ir com ela ao baile apenas para irritar seu maldito rival. Conforme os dias vão passando, Will se distancia cada vez mais de seus amigos por causa de Gwen, enquanto Leila utiliza cada vez mais Guerin para tentar deixá-lo com ciúmes. Faltando dois dias para o baile, Gwen vai até a casa de Will e de algum jeito ela acaba conseguindo convencê-la a dar uma festa. Com a casa completamente lotada, Gwen diz que quer ir para um lugar mais reservado e o garoto acaba levando-a para a sala secreta, mas esse foi um grande erro. Enquanto os dois estão distraídos, Speed que conseguiu se infiltrar passa por trás deles e rouba o Past Fire. Do lado de fora da casa, Leila está passando pela calçada quando ouve a barulheira dentro da casa e decide ir até lá para entender o que está acontecendo. Assim que chega na residência, Leila começa a procurar por Will, mas Gwen a vê primeiro e começa a humilhá-la sem que o garoto veja. Extremamente chateada, Leila caminha até a porta até que Will aparece e tenta chamá-la, mas a garota se recusa a falar com ele. Achando tudo isso muito estranho, Will pergunta para Gwen o que aconteceu e ela conta tudo o que disse a sua amiga. Furioso, o garoto diz que ela não tinha o direito de fazer isso e dá um fora nela, deixando-a completamente histérica. Por fim, ele decide acabar com a festa e manda todos ir embora, mas quando Will está prestes a fazer isso, o comandante e a Super Jato chegam e expulsam toda aquela multidão da casa. Com a casa vazia, Josie e Steve começam a brigar com Will, mas ele está tão chateado que nem se importa e apenas vai para o quarto. Quando chega o dia do baile, Will conta para sua mãe que não quer participar, ela entrega o álbum de formatura da sua época para fazê-lo repensar, mas isso não consegue fazê-lo mudar de ideia e ele fica apenas observando o álbum enquanto ela segue para a festa. Depois que seus pais saem, Will decide dar uma olhada no álbum e descobre que Past Fire foi criado há muitos anos atrás por uma aluna do laboratório de ciência da Sky High. Acreditando que aquela poderia ser a mãe de Gwen, Will olha para o lugar onde o Past Fire deveria estar e descobre que ele não está mais lá, finalmente percebendo que Gwen estava apenas tentando distraí-lo para roubar o objeto esse tempo todo. Assim que entende o plano dela, Will percebe que todos em Sky High caíram na armadilha e vai diretamente para lá. No colégio, o comandante e a Super Jato chegam ao baile, onde são recebidos com muitos aplausos por todos, mas de repente, Gwen começa a fazer um discurso de super vilã, coloca o uniforme do Dor Mortal e pega o Past Fire. Extremamente confiante, o comandante fica apenas parado enquanto Gwen faz seu discurso, mas quando ela acaba, ele é o primeiro a ser atingido pelo Past Fire, uma arma de raios capaz de transformar qualquer um em um recém-nascido. Ao perceber que seu marido foi atingido, a Super Jato começa a voar na direção do inimigo, mas também é atingida pelo raio em pleno ar. Nesse momento, o caos começa a se espalhar pelo salão, e todos tentam correr pra fora, mas Lash, Penny e Speed fecham as grades, prendendo todos os alunos e professores que um a um são transformados em recém-nascidos. No meio de todo esse caos, Guerin abre uma passagem no tubo de ventilação por onde eles fogem, ao mesmo tempo, Will finalmente chega na escola e enquanto está passando pelo corredor, vê Zeke brilhando no tubo de ventilação e os ajuda a sair. Com todos do lado de fora, Will se desculpa com sua turma por ter sido um péssimo amigo e se declara pra Leila. Nesse momento, Lash, Speed e Penny os encontram no corredor e se preparam pra atacá-los, mas sabendo que não tem tempo a perder, Guerin diz pra Will ir atrás de Gwen enquanto ele lida com os três. Percebendo que a coisa vai ficar feia, Zeke e Magenta voltam para o tubo de ventilação, enquanto Leila, Guerin e Ethan ficam pra lidar com os três. Como é bem mais fraco, o Ethan é facilmente pego por Lash, que tenta acertá-lo, mas pra evitar o dano, ele consegue se derreter e se arrasta até o banheiro. Confiante da vitória, Lash vai atrás dele e começa a checar as cabines, mas acaba se aproximando demais dos sanitários, dando brecha pra Ethan mergulhar a cabeça dele no vaso e dar descarga, fazendo-o ficar com a cara atolada no esgoto. Do lado de fora do banheiro, Speed corre enquanto Guerin tenta acertá-lo com suas bolas de fogo, porém enquanto acelera, ele acaba quase batendo em Ethan, que é obrigado a virar uma poça de gelatina pra evitar a colisão. Em alta velocidade, Speed passa por cima de Ethan e acaba perdendo o controle, voando de cara direto na parede. No refeitório, Leila se recusa a atacar, enquanto Penny a encurrala cada vez mais, porém ela muda de ideia e decide contra-atacar quando a líder de torcida acerta um soco em sua cara. Pra não ser eliminada, Penny decide revelar todo o plano e conta pra Leila que Gwen sabotou os propulsores antigravidade do colégio, o que significa que em 10 minutos, a Sky High começará a despincar. Sabendo disso, Leila se reúne com o grupo dos ajudantes, e juntos eles têm a ideia de mandar a Magenta se transformar em Porquinho da Índia pra entrar na sala e reiniciar o sistema. Enquanto Magenta avança pela tubulação, Will finalmente encontra Gwen do lado de fora da escola, e diz que sente muito pelos seus pais terem derrotado a mãe dela. Mas Gwen explica que no dia em que ela lutou contra o comandante a Superjato, o Past Fire acabou explodindo e atingindo-a, fazendo ela voltar a se tornar um bebê. Ela sempre foi a dor mortal esse tempo todo. Após essa revelação, Gwen se cansa de falar e finalmente parte pra a ação, voando com Will pro salão do baile. Lá eles começam a trocar vários golpes até que Will consegue finalmente encurralá-la, mas quando ele estava prestes a dar o golpe final, Leila chega no salão e acaba tirando sua atenção, dando a brecha que Gwen precisava pra arremessá-lo pra fora da escola. Com Will em queda livre, Gwen se levanta e parte pra cima de Guerin e de Leila, mas de repente, Will aparece voando atrás dela, revelando que ele finalmente despertou os poderes de sua mãe. Agora que consegue voar, Will suspende Gwen e a solta do teto, abrindo uma cratera com um impacto. Por fim, ele voa até ela e acerta um último soco no seu capacete, fazendo-a desmaiar. Apesar da dor mortal ter sido derrotada, o timer zera e os propulsores começam a falhar, fazendo a escola entrar em queda livre. Tentando salvar a todos, Will voa pra baixo do colégio e utiliza seus novos poderes pra tentar frear a queda, mas mesmo com toda sua força, ele não consegue. Nesse momento, Magenta finalmente chega na sala dos propulsores e começa a roer os fios do dispositivo de sabotagem, enquanto todos gritam desesperados. Com o colégio prestes a cair no meio da cidade, Magenta consegue roer o fio e fazer o sistema antigravidade funcionar. Do lado de fora, Will consegue desacelerar o colégio no último segundo e voa com ele de volta para o céu. Sem mais vilões por perto, Guerin pega o Senhor Medula versão bebê e o leva para o laboratório para consertar o Past Fire. Dessa forma, ele consegue fazer todos voltarem à sua idade correta. Com o fim dos vilões, o colégio volta a ser um lugar tranquilo e a dor mortal finalmente é presa. Mas se vocês acham que conseguiriam descobrir os planos de Gwen antes de Will, será que conseguiriam derrotá-la? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri